Boa noite, boa noite pessoal, Leandro Marques, Rádio Web, região Oeste Santa Maria. Pessoal, estamos aqui com uma senhora. A senhora, ela tá aqui na frente do estacionamento do Mercado Beltrame. Ela tá, a senhora tá pedindo alguns alimentos, né? Mas, ela, fala pra nós, o que que tu precisa? Eu preciso leite, leite pras crianças, que tem leite pequena. Eu preciso leite integral, eu preciso de papel higiênico, arroz, feijão, massa. Ah, a senhora falou que a senhora, a senhora me contou que a senhora é viúva, né? Sim. E a senhora não consegue trabalhar? Não, não consegue serviço. Não consegue serviço. Se alguém quiser procurar pra fazer um serviço... Sim, eu vou, pode ser. Mas tem um detalhe, pessoal, ela não tem celular pra ligar. Outro detalhe, ela perguntou se alguém tiver um celular, só pra ligar. Pode ser aquele celular antigo mesmo. Só pra ligar e receber chamada. Ela precisa de um celularzinho. Ah, pra mim, tem que voltar. Se alguém tiver algum celular de bobeira aí, quiser ajudar, até dependendo de Natal. Atrasada, mas não tem problema. Ela tá aqui, muita gente já conhece a senhora aqui, devido ao mercado Deltrani. A senhora recebe bastante coisa, pessoal? Sim, já recebi bastante coisa. Hoje? Hoje nada, mas... É, hoje tá devagar. Já ganhei bastante... Sim, pessoal, olha só. Ela tá fazendo aqui também, ó, um pedido. Eu, Daniel, vou fazer sete anos, dia primeiro de janeiro. Peço a uma ajuda, que qualquer valor, para comprar um bolo para comer com meus irmãos. Muito obrigado. Esse bolo ela já conseguiu, né? Sim. Mas ela também tá precisando do que mais? Um refrigerante. Um refrigerante. E massa pra pastel e guisado. Pessoal, olha só, ela não tem contato, ela não tem telefone. Se alguém tiver um telefone aí, de bobeira, ela diz que pode ser aquele simplesinho. Ela só quer um telefone. Pra... Vou dar um exemplo. Alguém precisar fazer uma faxina, ligar pra ela e pra ela ela vai. A senhora diz que é viúva, né? Sim, viúva. E a senhora tem três filhos. Sim. E tá difícil essa coisa. Se ela consegue uma... Só tem benefício. Tem dois pequenos. Se ela recebe benefício. Ele tem benefício, mas ele tá tudo... Comprometido. Eu fiz muito empresto. Daí eu levo tudo no banco. Vem bem pouquinho. Porque eu tô com três águas transadas também. Três águas transadas. Três águas. E a corçã não popa. Três águas e não cortaram, hein? Três águas. Oi, deu sorte deles não cortar, porque a corçã não popa. Não popa, eu sei que não popa. É, a corçã até numa casa, uma vez, entraram... Não sei como é que não me cortaram a água ainda. Não, mas nem vão falar muito isso daqui a pouco, porque a gente não vai cortar. Mas não vai cortar. Tá, gente? Começa o nome mesmo? Rosiane. Rosiane. A Rosiane está na frente do Mercado Deltrame. Em seguida eu vejo ela por aqui, já entregamos leite pra ti, né? Ontem. Aquele leite era pra outra família, só que ele demorou pra vir buscar. E ontem ele veio buscar o que tinha ficado, e eu avisei ele, ó. Já entreguei um leite teu lá pra senhora que tá ali na frente. Gente, então tá. Se você quiser ajudar a Rosiane, né? Rosiane em alimentos, ela tá precisando de alimentos. Ela disse que ela recebe o benefício do Estado, mas o benefício já tá comprometido devido a ela usar em empréstimo pra comprar alimentos. É, pras crianças. Sim, pras crianças. E se alguém tiver algum alimento, ela aceita, né? Aceita. Como é que a senhora passou o Natal? Graças a Deus que o Rosiane disse, só passei bem. É, só mora onde? Eu moro lá na Fernandes de Rio, lá no que eu peço socorro. Nossa, a senhora atravessa a cidade. E a senhora vem como? Eu venho de ônibus. Tá aí, a senhora... Eu não pago passagem que eu pego, peço pro motorista me levar, metendo. Ah, é? Aham. E eles... Eu consigo ir e voltar. Ai, que bom. Ah, legal aí os motoristas que dão uma força pra senhora aí. Então tá, gente. Vamos tentar ajudar. Começa o nome mesmo, Jessica. Rosiane. Rosiane. Eu sou bem, eu sou bem esquecido. Tá, gente? Vamos dar uma força pra Rosiane. A senhora vai ficar hoje aqui. Amanhã, sexta. Essa guia ou outro dia. A mãe, aí pelas seis e pouca, tá aqui de novo. Tá, gente. Gente, se alguém tiver um celularzinho aí de bobeira aí. Tem muita gente que às vezes já comprou um celular novo e tá lá guardado lá um celular e não tá usando. A Rosiane tá precisando... Eu agradeço. Tá precisando pra alguém chamá-la pra trabalhar ou alguém pra doar alguma coisa. Quase, muita falta. É, quase, muita falta. Eu vou falar com um amigo meu, que ele tem uma loja desse celular. Eu vou ver o que eu posso fazer, tá? Mas se você tiver aí um celular, compartilha essa live, gente. Compartilha essa live. Vamos ajudar, vamos ajudar a dona Rosiane. Como é o nome dos seus filhos? Thiago Abrão. Thiago Abrão? Daniele. Daniele. Tá, gente? Não custa, gente. Não custa. Vamos dar uma força. Se você vem aqui no mercado do Beltrame, deixa um quilinho de alimento. Quando a senhora consegue mostrar o alimento como a senhora lava? É, onde é o ônibus. Eu pego o sacolão e boto tudo de... Quantos anos você tem? Eu? Desculpe a pergunta. 44. É, vou perguntar a idade. Não tenho como eu. Temos um carro junto, então. Eu tenho 45. Tá, gente? É uma senhora que... Sempre eu falo assim, ó. É melhor pedir que roubar. Mas uma coisa que eu falei no meu grupo esses dias, tem muitas pessoas que são acomodadas. Mas a sua situação a gente tá vendo. E quem quiser conhecer a senhora e a senhora pode ir? Sim, pode. Pode ir. Porque é importante. De repente as pessoas querem ver como é que é a situação. Pessoal, pode passar teu endereço pra eles? Ou tu não te lembra? Eu... Eu passo pra tira e... Tá. E quem te ligar... Tá, beleza. Eu também quero botar... Top. Beleza, beleza, beleza. Entendi. Entendi. É verdade. Tem razão. Tá, gente? Ela vai passar pra mim o endereço. Eu vou anotar no papelzinho. Quem quiser, pega o senhor. Show de bola. Interessante. É, eu nem tinha me atocado ainda. É... Porque... Então tá, gente. Vamos dar uma força pra dona Rosiane. Se alguém quiser entregar alimentos, pode deixar aqui na banca a venda das LMS com o Leandro Marques. Só que assim, ó. Ó, uma coisa que aconteceu essa semana, a gente não quer que repita. Tipo assim, ó. Vou dar um exemplo. A senhora pediu, a gente consegue e some. Então assim, ó. Aconteceu aqui na banca, pediram, a gente conseguiu e demoraram duas semanas pra buscar. Porque, ó, quando a gente tá com necessidade, precisando, a gente tem que visitar o quanto antes. Sempre não. Tá. Tá. Sempre não. Eu... Eu... A senhora vai vir pra amanhã pra cá? Eu vim amanhã, às seis e meia, tô aqui. Seis e meia, ela vai tá por aqui, gente. Não precisa entregar pra mim. Se quiser vir entregar diretamente pra dona Rosiane, não tem problema. Seis e meia, só. Tá. Pode... Pode entregar direto pra Rosiane, seis e meia da tarde, às dezoito horas, pessoal. Às dezoito horas e trinta minutos, ela vai tá por aqui. Ela precisa de um celularzinho, ela diz que pode ser os modelos antigos. E se alguém quiser trazer uma cesta básica. Ela aceita. Ela tem três crianças. E ela não tá conseguindo trabalhar porque ela tem as três crianças. E ela não tem o contato com as pessoas, só ligar, é pra ela trabalhar. A senhora passa faxina? Só faz outro serviço? Faz faxina. Só faxina. Só faxina. Tá, gente? Vamos dar uma porta pra dona Rosiane. Tá, dona Rosiane? Tá bom, obrigada. Boa sorte. Que Deus te abençoe. Que simbute. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Dá um tchauzinho pro povo, vamos lá. Tchau, gente? Vamos dar uma porta pra dona Rosiane. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.